Ei, se liga nesta dica referente a direitos de nacionalidade. Sim, a Constituição diz que a lei não pode criar distinção entre brasileiro nato e naturalizado, mas a própria Constituição pode trazer essa distinção. E ela traz, nós temos como exemplo em relação aos cargos, é um dos exemplos, mp3.com, o ponto é importantíssimo, nós temos aí 12 grupos de pessoas que só quem pode exercer esses cargos são brasileiros ou brasileiras, natos ou natas. MP3, ministro do Supremo Tribunal Federal e os três P's, presidente e vice da República, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. O ponto é fundamental, porque divide os dois grupos. Esse primeiro grupo é o grupo que nós chamamos de linha sucessória da presidência da República. Depois do ponto, nós temos o ponto C, carreiras diplomáticas. O, oficiais das Forças Armadas. E M, nós temos o ministro de Estado de Defesa. Esse último grupo é o grupo do que nós chamamos de segurança nacional. Fica aí a dica e um forte abraço.